E aí galera Eu vou fazer aqui um vídeo Que eu estava sumido Me desculpe porque eu fui assaltado Perdi meu celular, meus contatos Perdi tudo Mas consegui comprar outro celular Aí galera eu tenho Uma conta aqui para fazer para vocês E muito obrigado A todos que Compareceram no canal, estão dando o seu like As suas visualizações E você que não é inscrito, se inscreva É netinho branquinho Vamos bater a meta de 600, 700 mil inscritos Beleza galera Aí vou ficar postando vídeo sempre Que eu comprei um celularzinho bom De primeiro eu não postava muito, que o meu celular não prestava Enfim O tema do vídeo não é esse, o tema do vídeo é fazer uma conta Para vocês que estudou e que se garante Eu tenho dois irmãos Pedi 25 reais a cada um emprestado O total deu 50 Para comprar um par de sapato Aí eu fui na loja Conversei com um vendedor O vendedor me vendeu o sapato Por 45 Sobrou 5 reais dos 50 Quando eu venho voltando para casa Um amigo meu me pede 3 reais emprestado Aí eu fiquei com 2 Dos 50 Aí para mim não ficar devendo meus irmãos muito Eu dei um real a cada um Aí ficou Eu devendo 24 a um E 24 o outro Aí 24 com 24 dá 48 Com os 3 que eu emprestei Deu 51 E esse 1 real saiu da onde? Será que vocês sabem me explicar? Valeu Deixa a resposta aí embaixo aí galera E esse 1 real saiu da onde? E esse 1 real saiu da onde?